da criptomoeda, de ou cripto aqui na voz, tá? De todo esse canal The Crypto News, vamos com mais um vídeo? Bora lá, galerinha do SHG aí, tá vindo aí, né? Inscreva-se no canal, estamos aí na casa dos 12 mil e daqui a pouco tem a publicação aí, tá? Fazer uma capinha e tudo mais aí pra gente comemorar esses 12 mil inscritos, né? Aqui no The Crypto News Muito interessante, falamos de alguns assuntos hoje vamos aqui falar do SHG, né? Que tem atualização, faltam 10 dias, né? Não é isso? Aqui o perfil SHG já veio aqui deixar em evidência faltam 10 dias aí SHG trilhando pra um homo flock, né? Me lembra um pouquinho de flock nu É um game NFT que vem entregando resultados surpreendentes o reflexo em Shiba Inu, né? Muito legalzinho aí, no momento mas o reflexo tá prestes a acabar aí por causa da renúncia do contrato que tá chegando agora no dia 15, né? Evidentemente tá muito interessante as movimentações e movimento é o que a galera gosta, né? O seu volume ainda é baixo, né? É um token aí que tá... A galera tá começando a abrir o olho, né? E, pô, novo ali, tudo mais entregando as coisas, realizando, né? Daqui a pouco pode obter aí um volume de milhões de dólares trabalhado aí um período de 24 horas capitalização bem abaixo não tem nem um milhão ainda tá com 800 mil mas ainda assim tá subindo tá no seu progresso imagina, né? Você que tá aí com ele imagina você ver ele futuramente aí com mais de 5 milhões de capitalização de mercado você praticamente vai se ver extremamente feliz, né? Em 7 dias tá aqui, tá? Muito legalzinho positivo, né? Em 1 mês também tá bastante interessante ver as movimentações dele em 3 meses também já tá registrando positividade, né? E tá aqui o como um todo aí no verde, né? O CoinMarketCap é bem ágil já deixa bem em evidência aí o verde e o vermelho, né? Vocês estão vendo aí recuperando aí buscando chegar naquele topo Bom, esse movimento é um movimento extremamente diferente e progressivo à medida que a quantidade aqui de seguidores aqui no CoinMarketCap tá próximo de bater 2 mil seguidores é um resultado progressivo que a gente não vê uma venda absoluta, né? Vamos esperar aí pra ver o dia 15, né? Dia 15 agora que vai ter aí essa renúncia do contrato aí talvez a galera sempre entra esperando querendo acompanhar o hype em cima da hora provavelmente pode ter ali alguma vendinha e tudo mais ou não, né? Ou de fato a galera fica de boa aí porque o SHG ele tá dando sinais de algo extremamente positivo porque a galera tá extremamente feliz em relação a ele por conta do jogo tá entregando realmente resultado, né? O jogo foi lançado quem acreditou acreditou outros que estão tentando acreditar tá tentando entender como funciona o jogo e a maioria aí tá conseguindo ter retorno com esse jogo aí o SHG o RACE tá aí o jogo o projeto tá andando faltam 10 dias e vai ser uma semana agora, né? Próxima semana aí vai ser uma semana onde falaremos aí muito do SHG por isso que eu convido você a tá inscrito aqui no canal e de olho aí ativando o sininho né? A gente tá sempre trazendo a informação diretamente pra você ouvinte beleza? É isso Bora lá mandar um salve aqui Oi, a galera do SHG deixa eu ver se consigo mandar um salve especialmente pra eles ó SHG tá aqui Bora lá mandar um salve aí pra galera aqui do SHG O Multimarcas um abraço, tá? Um abraço para o Silva um abraço para Lira o Sweptoken também o Jô Silva aí ó do SHG tamo junto o Mundo Gira Manoel Vieira Wally Pinheiro Cripto Hoje é Cripto Hoje aí na área Ismael Barbosa e o Marcelo também aí comentando bastante do SHG beleza? Muito obrigado vocês aí inscritos lembrando que o seu comentário ele é sempre importante tá? Comente os próximos vídeos tamo junto é nóis um abraço fui tchau tchau Vamos lá.